Carlos Omar Villela Gomes, O Caso O Caso Deu, O Decas Sem nem eu ver de onde vim Chegou bem mais que montado Mas sequer se apresentou Quando notei Fui tomado de assombro ser ladainhas E com uma prosa mesquinha com quem Jamais me escutou O caso que me consome Não venham somas escuros Não pousa nos horizontes Nem anoitece a humildade Parece um palhinho branco Não tem passado ou futuro Impondo a cor de seus muros Em forma de serração O caso vai se mostrando Nessas paredes barriadas com agouros de coruja Cavando valas de adeus Redemunhando esperanças das flores despetaladas Talvez Lembrando as pegadas de rastros que Não são negros O caso chega chorrando seus ecos de sanga morta Sussurros desencontrados Não val que o sonho não cruza Desenrodilha seus laços Espalha trancas nas portas Em uma infância que volta A minha mente confusa Não tenho espelhos na alma Para refletir o passado Só um desenho borrado Gemendo de sede e fogo Uma roldana rangendo Puxando a febre do balde No poço de uma saudade Que não tem sangue nem morre Em volta As mãos se oferecem Ofertam água Comida Carinho Amparo Amparo Boarida Que já nem sei se mereço Ah, como estranho esse preço De um tempo cobra Impreciso Me presenteando sorrisos de rostos que Não conheço Tem uma velha senhora Que nunca sai do meu lado Me dá comida Me abraça Como toda calma e ternura Quando me deito Ela deita do outro lado da cama E quando diz que me ama Transforma dor Em doçura Não me recordo da moça Que chega tão sorridente Tem nome diferente De algum livro que já li Ah, moça tão perfumada Que me traz doces Poesias Mil mares eu cruzaria Pra um dia lembrar de ti E tem um mocito guapo Que ao ver meu mate lavado Me pergunta preocupado Se a água não esfriou Capricha outra Cevadura E vem machar ao meu lado Porque esse moço Entonado Me chama sempre de avô Tem sempre alguém Resmungando Que eu resino Que eu caduto Que conto as mesmas histórias De um tempo que já passou Mas afinal O que querem? Esperam que eu fique mudo? E como vou lembrar de tudo Se nem me lembro quem sou? Dois custos Que eu não recordo Um gato que Desconheço Paisagem sem endereço E um desatinho total Eu finjo que estou tranquilo Frente a esse mal que agonia Pois sinto bem que me guia No ventre do temporal O caso segue Costeando a minha alma Família Ter respostas Ter lembranças Das minhas noções De Deus De quem serão Esses rostos Que habitam Meus labirintos Onde estarão Os tijolos Daquilo que já fui eu Mas meu ocaso É tão claro Não tenho resquícios De breu Me sinto frágil Pequeno Mas nem de perto Um covarde Quando ele chegar Contando Que a vida Já anoiteceu E me encontrará Versejando Seus olhos De fim de tarde Pois todo o sol Que ainda arde No céu da alma É poesia A minha mente E clareia Nas bênçãos Do que restou As mãos Da velha senhora A moça O mocito Quapo E a cor De uns poucos Retratos Que o tempo Não desbotou A doença Que toma o corpo Ao certo Não verga A alma E sobrevivo No ninho Do mais sublime Penor Não lembro De rostos Nois Das tantas fontes Que bebo Mas vivo Do que recebo E o que recebo É amor Estamos Vamos Obrigada.